O que é interessante aqui? É que a gente pode perceber, a gente está trabalhando com formais informais e tem aí as colunas, por certo, homens e mulheres, espero que vocês conseguirem identificar as mulheres que são em vermelho e os homens em preto. Então, é possível perceber, por exemplo, que olhando as porcentagens, de 2002 a 2012 há uma inflexão importante. As mulheres saem de um patamar de 37,90% a 38% em trabalhos formais e chegam ao final da década com praticamente 50% das mulheres em trabalhos formais. Com aquela definição que a gente deu de formalidade. Enquanto que há uma queda mais importante, isso é o que é mais interessante, mais importante para as mulheres do que para os homens, está certo? No trabalho informal. Então, as mulheres saem de um patamar de 52,40% em 2012, chegam a um patamar de 45%, enquanto os homens que estavam no patamar superior na informalidade, 55%, decresce, mas há uma retomada da participação dos homens na informalidade no final do período. Então, eles pulam de 46%, 47% para 49% em 2012. Aqui a gente incluiu a dimensão de cor, a raça, fazendo um agregado aqui, está certo? Então, os brancos, os não brancos e os não brancos. Aqui tem um espaço no solito, que foi no amarelo e desapareceu. E nós estamos tomando os lambrancos, como pretos, pardos, indígenas, e juntamos os amarelos aqui, porque eles contam muito pouco, né? Uma porcentagem muito alta. Então, é isso. Então, aí, o que a gente percebe, olhando aí agora, horizontalmente, a mudança de 2002 para 2009, 2012, e por que a gente usou esses anos, porque de 2002 a 2009, a gente percebeu que havia um crescimento na formalização, mas ainda um crescimento, principalmente, das mulheres na informalidade, certo? e isso se inverte entre 2009 e 2012. Então, vocês podem perceber, por exemplo, o comando das mulheres negras, que elas partem de um patamar de 30% de trabalhadoras, 30 mil por cento de trabalhadoras formais em 2002, a 38% em 2009, e chegam a 44,5% em 2012. Se a gente comparar, olhando agora o trabalho informal, comparar a porcentagem de mulheres lambrancas, que era de 61%, a gente vê que há uma queda para 51% aqui, em 2009, e mais uma queda ainda maior, uma inflexão maior, em 2012, e maior do que a inflexão sofrida pelos homens. Os homens negros têm também uma formalização importante, quer dizer, se a gente parte de um patamar de 33% em 2002, vamos chegar em 2012 em 48%, certo? No entanto, se a gente olhar, desculpem, falando da informalidade, a gente sai, quer dizer, olhando a formalidade, sai de 32%, chega a praticamente 45%, certo? Quer dizer, um número muito equivalente aos mulheres, praticamente o mesmo, patamar de inserção da formalidade. Agora, se a gente olhar a informalidade, nós estamos partindo dos homens negros de 61%, que caem para 51% e caem para 48%. Então, os homens negros continuam presentes na informalidade em 2012, num número ligeiramente superior às mulheres negras. Então, isso é interessante perceber como que também para as mulheres negras há esse avanço na formalização, certo? Rapidamente, vou poder falar muito aqui, nós estamos falando de, não vou poder entrar em detalhes, mas estamos falando aqui de essa posição da ocupação, na formalização, na informalidade, de acordo com a escolaridade. E aí, o que fica perceptível é quanto maior a escolaridade, maior a proporção de trabalhadores para a formalidade, certo? Quer dizer, então a gente pode perceber que os números da parte superior da tabela, não vou poder entrar em detalhes, está acabando o tempo quase, o número superior da tabela, parte superior, os números se invertem quando a gente olha para a parte inferior, por exemplo, a gente tem um número maior de trabalhadores de baixa escolaridade, então, de 0 a 7 anos na informalidade, então, se a gente olhar aqui, brancos, não brancos, por exemplo, entre os informais, a gente tem um patamar em 2012, de 66% para os homens e 63% para as mulheres, certo? Os mais escolarizados, quanto mais escolarizados, vai diminuindo, 11 anos ou mais de escolaridade, a gente tem uma proporção menor, 55% de homens para 27% de mulheres, e isso é o contrário da formalidade, está certo? Quer dizer, então, quanto mais escolarizado o trabalhador, quanto mais escolarizada a mulher, e as mulheres negras, os homens negros, inclusive, mais o seu acesso a trabalhos formais nesse período. Algo que o Dario mencionou, mas que é muito forte quando a gente olha essa questão da escolaridade, para a capacidade desses trabalhadores ingressarem no trabalho formal nesse período. Quer dizer, então, há uma parcela muito grande de pessoas com primeiro grau completo, principalmente, e com ensino médio completo, que ingressam na formalidade nos anos 2000, certo? Mais do que trabalhadores com escolaridade mais baixa. Bom, eu acho que eu vou pular isso aqui para mostrar para vocês, rapidamente, aqui, o que significa, em termos salariais, a presença de homens e mulheres brancos e negros na formalidade e na informalidade. Nesse período dos anos 2000, dá para perceber que uma grande parcela dos trabalhadores que ingressaram na informalidade, ingressaram com salários e no empate. Aqui a gente realmente fez um corte no salário mínimo, exatamente para ter um pouco essa ideia do que o ingresso nos trabalhos que pagam no salário mínimo significa, em comparação, com um conjunto de outros salários. Então, vocês podem perceber que, principalmente, pagos que não eram brancos, a proporção de trabalhadores na informalidade, na formalidade, homens e mulheres, para os homens sobrem de 62% para 69%, 70% dos trabalhadores negros na informalidade recebem um salário mínimo ou menos. Pode ter incidência. Não, lá, até depois. É. É. É aqui, isso. E, se a gente olhar as mulheres, a gente vai perceber que também as não-brancas, certo? Recebem, quer dizer, cresce a sua participação na formalidade, mas é uma participação também em salário mínimo. Certo? Então, de 52% para 60% das mulheres negras participando na formalidade recebem até o salário mínimo. Eu queria só mencionar uma coisa rápida, que é um texto recente, escrito pela Olímpia Laminas, que é uma professora da Economia, da UPMJ, sobre a questão da formalização, nos anos 2000. Ela vai mostrar, ela faz um estudo muito cuidadoso com os dados, e ela vai mostrar o seguinte, que a grande maioria dos empregos gerados, os postos de trabalho gerados nos anos 2000, são postos de trabalho que pagam até, no máximo, dois salários mínimos. Então, vai na mesma tendência disso que a gente conseguiu mostrar com esse estudo aqui rápido. E agora eu queria um pouco chamar a atenção de vocês, só para determinar, os diferentes setores onde esses trabalhadores se inseriram no período, seja na formalidade, seja na informalidade. Se a gente quiser olhar, chamando a atenção para a informalidade, dá para perceber aqui, que entre 2002 e 2012, a gente ainda tem, apesar da queda da informalidade na setora agrícola, e no inger aumento, um aumento na formalidade, como isso é o Rodari, a gente ainda tem, a grande maioria, são quase 70% dos homens que trabalham na agricultura, são, estão na informalidade. Certo? Na indústria de transformação, o que é interessante, é que realmente cai a informalidade, mas cai, e a porcentagem de homens que estão na informalidade na indústria de transformação é muito menor do que as mulheres. Então, você tem, temos aí na indústria de transformação, em 2012, 25% dos homens e 43% das mulheres. Certo? Eu vou pular a construção civil, que é um setor muito masculino. No setor de comércio e preparação, vamos lembrar que há uma feminização enorme do comércio, a categoria, a maior categoria profissional termina hoje, em primeiro lugar, as comerciárias, em segundo lugar, as trabalhadoras domésticas. Era as trabalhadoras domésticas até muito pouco tempo atrás, até 2009. Em 2012 já é sem missão, que é um número ligeiramente superior de comerciárias em relação a ser pegado na loja. Nesse segmento, vejamos só, a gente chega em 2012, com 50% das mulheres trabalhando formalmente e 50% trabalhando muito formalmente. Isso é contra 53% dos homens, o que mostra que a gente tem mais homens, inclusive na informalidade, no comércio, nesse setor de comércio, de preparação, todas as oficinas de manutenção que vocês conhecerem estão aqui inseridas. Então, um nicho feminino de trabalho formal importante. Rapidamente, aqui, mudando para o último, só para vocês verem, a administração pública e o setor que nos interessa, educação, saúde, serviços sociais, a gente tem um saldo aí, um pulo, muito interessante da informalidade, que chega a 22% das mulheres e 21% para os homens em 2012, na administração pública, que é muito curioso, que é muito curioso e eu tenho uma vontade forte de abrir essa caixa preta aí para ver o que está adentro. E no setor de educação, serviços de educação, saúde, e serviços sociais em geral, há também uma presença forte ainda na informalidade, apesar do crescimento, da formalização nesse setor. a gente tem 28% dos homens e 24% das mulheres em 2012 ainda na informalidade. Enquanto que no setor, nos serviços domésticos, as mulheres, que são a grande maioria, 72% delas ainda estão, estavam na informalidade em 2002, até 2002 a gente tinha 28% das trabalhadoras domésticas, esse número cresce um pouco mais, então, hoje se fala em torno de 30% nacional, mas a gente sabe que é uma, digamos, uma desproporção muito grande regional entre a formalização e a informalidade das trabalhadoras domésticas. E o que é interessante aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, é para a presença dos homens que não chegam a 10% no serviço doméstico, são jardineiros, motoristas, etc. No entanto, é 40, quase 70% dos homens, dos poucos homens que trabalham no serviço doméstico, são formalizados, em contraposição a essa maioria de 76%, aliás, de 72% das mulheres informais nessa categoria. bom, eu não vou ter condições de falar um pouco das conclusões que eu ia chegar, mas enfim, eu deixo lutar para o debate. sobre o estudo. Por favor, professora. Professor Alberto Contoso, por favor, do S&P. Talvez. Bom, boa tarde, quase uma noite para todos, para todas. A gente vai ter tempo para o debate, porque, vamos sair daqui a 25 minutos, eu vou ter nem a hora para falar. Então, eu vou ter que mudar o que eu ia apresentar e vamos ver o que acontece. O que é todo mundo tem que falar? Está indo. Tem? Tem. O que é todo mundo que está na formalidade? Não, não. Isso. Está indo. 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 Eu acho que ele é bom cantar e sim botar ele. Também agradecer o Tatan, que também já foi no ar, que eu compreendi. Mas, na verdade, ele é o líder desse nosso grupo, que está se encontrando, é uma vez que se ela tem a mão, é ver o como, assim, não sei o que é. O que eu ia apresentar, e não vou mais, seria uma discussão sobre o que eu chamo de a forma social do trabalho no Brasil e a forma social do trabalho no Brasil. E mesmo com a humanidade como uma dessas formas, mas eu resolvi falar um pouco sobre uma outra coisa. Eu fui convidado pelo DF, a gente, pelo governo do DF, no México.